Oitado homem se não fosse a mulher Onde é que andam as mulheres? Ai como isto está fraco, eu quero ver que a manhã em São Roque é os homens Onde é que andam as mulheres? Eu quero ver só as mulheres Com as palminhas acima da cabeça, assim Ele é o amor das outras Não consigo mais ativar as palminhas aqui à frente Ele é o amor Uma grande, grande salva de palmas às mulheres Ao menos aqui as mulheres não me deixam ficar mal Até não se quer sei que se há de uma portuguesada aos homens ou não O que é que vocês acham mulheres? Onde é que andam os homens? Onde é que andam os machões? Eu quero ver só os homens com as palminhas assim em cima da cabeça Está a ver homens? Aqui no lado direito assim Os homens estão todos no bar e nem podem ter palmas Vem me ver Onde é que andam os homens? Onde é que andam os homens? Onde é que andam os homens? Tem atenção com a aplância aqui e urgência Do lado esquerdo do palco Eu pedia para que eu afastassem ela para aquele lado É melhor para... E as pessoas se dirigissem mais para este Deixem ela passar para ela respirar Eu pedia às pessoas para virem para o homem Que a festa é deste lado A festa é deste lado Para este lado Vamos a ver Recomeçar agora com os homens Onde é que andam os homens? Quero ver os homens Eu vou atrasar as palminhas Acima da cabeça Só os homens Vem me ver O que é que eu não sou? Não é que andam os homens? Não é que andam os homens? Onde é que andam os homens? Onde é que andam os homens? Sonhos Na praia, no barco, para não apagar Vendo estrelas cair, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Tira o pé do chão Assim Assim é que é sonho Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Esse tempo te mandou de volta Para o meu gás Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Esse tempo te mandou de volta Para o meu gás O coração ficou Em França, acho em nós dois Como que ele está perto Vê os meus cincos, meus cincos, meus cincos Jogou-se com o meu gás Vindo em uma noite de amor com você Na praia, no barco, para não apagar No moinho abandonado, numa grande abraçar Lá em Rádio e o estádio Tudo ou lá Vendo estrelas cair, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Ok Tchau 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 Tchau